Escolher a lavação, mostrar só... Os temas na lavação, é. Ah, a palavra. Tá bom, os temas. Entendi, perfeito. Obrigado. Ô, Bárbara, nós temos aqui mais uma questão sobre a Raquel, que eu acho que é uma questão interessante, porque o Felipe Campos perguntou pra ela o que aconteceu depois que os ninjas colocaram a venda nela e a levaram embora da sede e suar na expulsão dela. Que ela falou mais uma vez a respeito desse assunto, que foi o seu último grande ato que tem a fazer. Dois ninjas me conduziram até o carro e eu já ia pra casa mesmo. Eu perguntei pra onde eu vou, vou pra casa, porque eu não sabia se eu ia pra um hotel ou se eu ia pra minha casa mesmo. Não, mas eles não te falaram? Sim, falaram, sim. Eu conversei com o diretor pelo telefone e tal. Falei com a psicóloga também. E tudo que eu conseguia fazer era chorar, eu não conseguia dizer nada. Eu não conseguia falar da minha revolta, da minha tristeza. Eu só chorava. E eu me sentia muito indignada porque a pessoa que deu causa à minha expulsão, a pessoa que cavou a minha expulsão, ela não foi punida. A pessoa que colocou a minha integridade em risco, porque você sabe que você tem uma ação e uma reação. Teve a ação da pessoa que tentou me agredir, que deu a menção de que ia me agredir, e a reação de quem não quer ser agredido. Então, o que eu fiz foi tentar me livrar. Instintivo. Instintivo. Me livrar daquela possível agressão. Não havia um ninja ali pra garantir... Não havia um ninja pra garantir a minha integridade física. Eu, com todo respeito, mas eu acho isso uma construção de narrativa, na verdade. Em que ela se coloca vítima de uma situação que realmente era uma discussão tensa, mas que as duas estavam discordando desde o começo, porque a Raquel não queria fazer o que lhe cabia, depois da Jenny ter falado ali. E acho que eu me diverti muito com a Raquel naquela manhã. Foi a manhã que eu mais gostei da Raquel na Fazenda. E que pena que ela deu o salsifufu no rosto da Jenny. Mas eu acho que é uma construção de narrativa que, na verdade, não condiz com a realidade. Ela falar que a Jenny deveria ter sofrido alguma sanção por causa daquilo, eu acho que é confundir um pouco a popularidade dela aqui fora com o estrito das regras do jogo. E do que é certo e do que é errado. É se achar mais certo do que o certo. E aí eu acho que, de novo, a Raquel dá um passo em falso rumo a uma certa soberba e arrogância de não se reconhecer errada. De achar que a expulsão não foi dela, foi outorgada a ela por poderes terceiros, que, honestamente, a Jenny nem tinha. A Jenny estava tentando expulsar todo mundo lá e não estava conseguindo com ninguém. Por que conseguiu logo com a Raquel? A Raquel se deixou levar. A Raquel não queria dar o braço a torcer naquela história lá das ovelhas e acabou, acabou se perdendo. A Raquel errou. E acontece. Pessoas legais também erram. Pessoas favoritas também erram. E ela errou. E foi justamente expulsa. corretíssimamente expulsa. E cada vez que ela fala aí nessa reta final da Fazenda, eu agradeço ainda mais a sorte que nós tivemos que ela foi expulsa no programa do Comércio. Pelo amor de Deus! É, eu acho que a Jenny poderia ter conduzido de outra maneira, a própria Raquel. Mas o fato é, o que gerou a expulsão? Foi o TOC. Quem fez o TOC foi ela ali. O contato físico partiu da Raquel. Se foi instintiva ou se não foi, não vou entrar nesse mérito. Mas aconteceu. Tem o frame ali e é isso que precisa ter para gerar a expulsão. O manual tem que ser bem específico. Ele fala da agressão, não fala sobre o contexto da briga, sobre quem estaria certo, quem estaria errado. Até porque, como? Quem vai julgar isso? Quem julga é o público nas rossas. Mas o público não vota para poder dizer quem está certo ou errado em cada treta. Exatamente. Que pena, que pena. O pessoal está falando aqui no chat que é a sensatez seletiva. E eu acho que, de certa forma, isso é humano. Porque a gente quer puxar sardinha para o nosso próprio lado. E eu acho que tudo isso que a Raquel está puxando para o seu próprio lado acaba até dando uma certa humanidade. De que assim, não, ninguém está certo o tempo todo. Seria até bom os fãs entenderem isso. Que não precisa deixar de gostar da Raquel por causa disso. Ah, não, porque ela está isso, isso e aquilo. Não, pode gostar. As pessoas são assim mesmo. Às vezes elas estão certas. Às vezes elas estão erradas. Todos nós. E está tudo bem. Tudo bem. Eu, particularmente, acho que agora a Raquel Xirazade, infelizmente, falo isso com muita dor. Eu acho que a Raquel está um pouquinho equivocada. Um pouquinho. Só um pouquinho. A Kali, falando em estar errado, a Kali revelou que pediu desculpas para o Lucas. Ela disse que cabe a ele querer perdoar ou não. E que não vai insistir em mandar mensagem. Ela falou o seguinte. Ele não aceitou e nem negou. Ela disse que reconheceu onde errou e por isso pediu desculpas. Abrindo aspas para a Kali. Eu pedi porque aquilo me doeu lá dentro. Quando ele bateu o sino. Que é algo que não desejo para ninguém. O próprio Lucas falou que já vinha pensando nisso devido a alguns acontecimentos do jogo. E ela disse que com a Jaque já se resolveu. Ela falou o seguinte. Então está aí a Kali, que foi uma das pessoas que provocaram, de certa maneira, a desistência do Lucas. Já está às boas com a Raquel. Pelo visto, a única pessoa imperdoável é a Márcia Ful e o Tomzão para a Raquel. Mas a Kali já está super de boa. E está tentando reconstruir algum tipo de ponte com o Lucas. Que na lavação de roupa soja. Eu fiquei até decepcionado também com o Lucas. Porque eu acho que quando acaba o jogo. Quando foi embora. A calma. Eu acho que tem muita gente que fica com muito reforço positivo. Quando sai do reality show. E se perde um pouco. Porque o César teve a humildade. Gosto do nome que o César fez lá. Estava certo, estava errado. O César falou assim. Cara, eu peço desculpas e eu reconheço que eu errei com o Lucas. Eu não deveria ter trazido daquela forma. E eu acho que eu errei. Eu acho que esse era o gancho perfeito. Para o Lucas se virar para o César e falar. Meu irmão, eu errei também contigo. E estamos juntos. E não precisamos nunca mais se falar. Mas eu vacilei. Porque o Lucas foi quem começou aquela briga. O Lucas foi quem subiu o tom da agressividade até quase não ser mais possível os dois conviverem juntos. Então eu acho que o Lucas... O Lucas cuspiu na cara do César. O Lucas cuspiu na cara do César. As pessoas esquecem. O Lucas cuspiu na cara do César. Cabia um pedido de desculpas. Cabia um mínimo de humildade da parte do Lucas. Numa boa. É só um programa de TV. Eram 22 pessoas confinadas para a alegria do público. E depois cada um vai seguir sua vida. Precisa ficar alimentando isso agora? Dia 19 de dezembro. De porque um tem razão, o outro não tem... Cara, o Lucas deveria ter pedido desculpas para o César. Assim como o César teve a inteligência e a humildade de pedir desculpas. Ô, Bárbara. É, eu também acho. Por mais que ele falasse, não vou pedir desculpa por tudo. Acho que você errou mais que eu. Mas eu também errei em algum momento. Então fica aqui o meu pedido de desculpa pelo cuspe. Enfim. Acho que eu também esperei isso. Achei que era a deixa perfeita. Não veio. Mas acho que em relação a ele não querer falar mais. Até como você disse que ele poderia ter falado. A gente não precisa mais falar nunca mais. Aí a vida dele é o pessoal. É o que eu acho que a Raquel poderia fazer também. Minha vida pessoal, não quero amizade com essas pessoas. Mas não ficar batendo nessa tecla. Achei até que o Lucas foi mais de boa ontem. Por mais que ele estivesse ali concordando. Em alguns momentos mostrava a cara do Lucas ali. Dando risada com a Raquel e tal. Eu até achei que ele foi mais na dele. Hoje no Link Podcast ele fez alguns elogios a Márcia Fulso. Sobre separar o jogo. Eu vi que ele falou. Eu gosto dela. Acho que ela é uma pessoa boa. Bom coração. Ela só está jogando. Então achei que ele foi até mais sensato nisso. Acho que é a Raquel que está indo mais a ferro e fogo. Boa, boa. Ó, o Bernardo Cecília falou. Gente, quem não gosta do Chico é só sair da live. Não, fica na live sem gostar mesmo. Fica aí. Não sai não. Não sai não e deixa like.